Só um passo a mais, um segundo a mais do tempo Só um pouco mais, sigo para frente, mas olho para trás Tento entender, mesmo cuidando de mim Não podia ver, carregou meus fatos por mim Por mim Para o cansado ele é descanso Para os que choram o consolo Para quem perdeu, para quem tem tudo Para o perdido, a saída Para o rejeitado, o abraço Para quem desistiu, o recomeço Para o que crer, para quem tem sede e fome Ele é água e pão da vida Me livrou da lei, do pecado e da morte Já não há mais condenação Para quem nele crer, Cristo Jesus Somente nele eu sou capaz de receber Graça e bondade, perdão Para o cansado ele é descanso Para os que choram o consolo Para quem perdeu, para quem tem tudo Para o perdido, a saída Para o rejeitado, o abraço Para quem desistiu, o recomeço Para o que crer, para quem tem sede e fome Ele é água e pão da vida Cristo Jesus Somente nele eu sou capaz De receber graça e bondade, perdão Para o cansado ele é descanso Para os que choram o consolo Para quem perdeu, para quem tem tudo Para o perdido, a saída Para o rejeitado, o abraço Para quem desistiu, o recomeço Para o que crer, para quem tem sede e fome Ele é água e pão da vida 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 Amém.